Bom dia, eu tenho uma pergunta pra você. Você acredita em bolha imobiliária no Brasil? Você acredita que os valores dos imóveis já estão caros demais? Bom dia, aqui é o Rafael Yante do Educar Imóveis e o assunto de hoje é a bolha imobiliária e as três estratégias matadoras para se investir em imóvel. Se você respondeu sim às duas perguntas que eu fiz no início do vídeo, você está meio certo. Sim, os valores dos imóveis estão caros demais atualmente. E não, não se sabe ainda se existe bolha no mercado imobiliário. Existem muitos especialistas que acreditam que existe bolha, enquanto que outros especialistas acreditam que não existe bolha, que foi simplesmente um ajuste no mercado. Então existe muita controvérsia se há ou não há bolha imobiliária no Brasil. Mas a minha intenção nesse vídeo não é averiguar se existe ou não existe a bolha, mas sim provar que mesmo com bolha ou mesmo sem bolha, mesmo com o mercado em alta ou em baixa é possível lucrar investindo em imóvel. Mas a pergunta que fica é como? Como lucrar investindo em imóvel num período de recessão? E a resposta é sempre a mesma. A resposta são as três estratégias matadoras. Com essas três estratégias é possível lucrar com o mercado em alta ou em baixa. E quais são essas três estratégias? Bom, vamos ver elas um pouco mais profundamente agora. A primeira estratégia é a valorização da região. Então existem regiões na sua cidade que vão valorizar mais do que outras ao longo do tempo. E existem fatores que fazem com que essas regiões valorizem mais do que outras. São o que eu chamo pivô de valorização. Por exemplo, quando um shopping se instala num bairro novo. Esse shopping faz com que toda a região ao redor desse shopping se valorize. E o investidor pode descobrir qual região vai receber esse shopping e investir naquela região para conseguir potencializar os seus ganhos. A segunda estratégia para se investir em imóvel é comprar abaixo do valor de mercado. A AVM. É encontrar pessoas interessadas em vender o seu imóvel por menos do que ele vale. Então existem várias estratégias para se comprar imóvel a AVM. Como por exemplo, comprar imóvel em leilão. Conseguindo descontos de até 50% nesse imóvel. Isso aqui vai ser assunto para o vídeo 3. Esse aqui vai ser assunto para o vídeo 2. E para o vídeo 4, o assunto é agregar valor ao imóvel. Como exemplo, aqui nessa estratégia de investimento, você pode comprar um terreno, construir um imóvel ou um prédio em cima desse terreno e fazer a venda. E através dessa venda conseguir lucrar e até dobrar o capital investido. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero dizer que, mesmo que exista bolha, é possível comprar imóvel abaixo do valor de mercado e ganhar dinheiro. Mesmo com bolha, é possível encontrar uma região que vai receber um shopping novo ou um estádio novo e que vai crescer em valor monetário. Ou ainda, é possível comprar um terreno barato e construir sobre ele e fazer lucratividade nesse terreno. Então, não interessa em qual estágio da economia nós estamos. Mas, ainda assim, é possível lucrar com o imóvel. Por hoje, a gente fica por aqui. Se você está gostando desse vídeo, deixe uma mensagem aqui embaixo dizendo o que achou e se já usou alguma dessas estratégias para investir em imóvel. E assina o canal do YouTube aqui em cima para poder receber os vídeos mais rapidamente. Até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri